E aí, seus com airsoft, suave moleque. Meu nome é Guilherme 13, madafoca, e vai começar aqui um react boladão, trazendo aí sem revólver, Johnny MC, 2T, Sante e Lorde, produção do índio e R... Ixi, Maria, RVLS, acho que é isso aí, certo? Vamos ver aí como é que vai estar, saindo aí direto lá pelo Favela Cria, firmeza? Projeto dos irmãos lá do ADL, se eu não me engano, é o projeto deles lá mesmo, enfim, eu não sei se tem mais outras pessoas envolvidas, mas provavelmente tem, mas é isso, vamos pra cima ver esse lançamento aqui, estamos aqui na live do site roxo, então, galerinha do site roxo, dá um salve na galera do YouTube lá, e já chama eles para comparecer ao verdadeiro movimento hip-hop que acontece aqui, e já fala pra deixar o like no vídeo, se inscrever aí no canal pra não perder nenhuma novidade, seu madafoca, segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, e vamos pra cima porque já está alto para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, ai meu Deus, meu coração, um, dois, três, i, bora, brota na live do canal roxo, E aí, E aí, E aí, E aí, Johnny MC, favela Cria, salve ADL, 2T Sante, salve pra todas as favelas e quebrada do Brasil, cigarrão, Fiz um som pra representar meu povo, falar um pouco do que temos passado, mas particularmente eu acho que eu mandei tão bem, que até os brancos se sentiram representados, enquanto a favela cria expectativas em vão, torcendo pro nosso povo vencer, queriam tanto tirar o PT, que o primeiro idiota que apareceu, pegaram pra eleger, Eu mesmo, Johnny MC, mais um favelado, mais um sonhador que ainda não foi acertado, mais um negro sofredor que não se contenta com pouco, queremos o mundo, e nada menos é aceitável, queremos tudo, exatamente tudo que vocês tiraram de nós, vão se fuder com as suas esmolas, na favela tem vários laranjinha e acerola, sem pai, sem infância, sem escola, sem chance, é foda ver a vida minando suas chances de melhorar, e o mais foda é resistir a grana fácil, tendo várias bocas pra alimentar, aqui o YouTube já estava escrito, o senhor da faca mesmo tendo errado a facada é o verdadeiro mito, já faz anos que o nosso país tem pena de morte, mas aqui não é o juiz que dá o veredito, é difícil, mas é necessário manter a cabeça no lugar e os pés no céu, porque cabeça vazia, barriga vazia e bolso vazia, é a pior fusão, é a cara da merda última forma, momento revolta, ou nós vai e volta pra boa ou nós nem volta, não pense que é vacilo, mas só ganhando auxílio pra pagar 40 quanto no pacote de arroz de 5 quilos, ninguém merece morrer de fome, ninguém manda na mente, quando na barriga só tem dor, de onde você acha que vem o auxílio, melhor roubar banco e playboy do que roubar trabalhador, a ocasião faz o ladrão, mais tempo pra fazer a escolha certa sempre temos, somos o que queremos ser, não o que dizem que seremos, levar o revolver, meu nome se envolve, de cão pra trás, refrigerado, no silencioso, trajado, nos pente da nove, duvido que sobre, largando o dedo, nos pilantra, explosivo, no azesto, engenharia, só Paulo Zirossi, Kalashenikov, não sou o diabo, nem o Pablo, eu gosto do triplo, a vida é um jogo, eu jogo tudo, é pena de morte, pra peter pra pobre, já deixa claro que pra nós favela, tudo de ruim já vem em tolo, porra vagabundo, ó, vou te falar, da linha do trem pra cá, tem que respeitar, onde as balas não tem asa, mas não param de voar, pra nenhum de nós morrer, a melhor escolha foi matar, madeira, vai virar peneira, onde eu passei, elas me chamam de bandido da lupa vermelha, conquista pra favela, não é risco na sobrancelha, eu matarei falsos pastores, pra poder salvar os outros, e para o revolvo, meu nó não se envolve, problema de novo, não há nada que prove o seu crime, então pago, se a rua me chama, não fale com o povo, se lá tirou um alto, dinheiro não é passo contrário, daquele que falam, não olho pra trás, mas também não tem rato, então entra na mira que o esquema é tarde, mas ele se envolve, com a média que perde na vida, pra ficar de tempo, não faça batido o seu olho, tô vendo que toda minha vida não sai devendo, pena de morte que larga, por tanto o pobre já deixa bem claro, para não favela, do que a conta, quem fazendo está daqui, sempre a favela vai sair perdendo, mais uma noite no subúrbio, 190 algoritmo do destino, favela é lugar de paz, pacificação só me remete ao catrass, nossa, cara, caralho, novos bandidos, rap pra quem sente fome, domésticas no avião, indígenas de iPhone, porque existo pra bater em T, e vende o clone, senhor de engenho, igualzinho o teu sobrenome, pra esse espaço, trabalhei com o João de Barro, passo a passo, com meus braços, pode perguntar no bairro, vou te contar o mesmo papo, vitória pros meus de raça, nem de ontem, nem de hoje, nosso laço, e nossa caça, por graça da garça, 600 anos de lixo, nas sem flores, pra não dizer que só falei das dúvidas, herdei o sorriso do povo, é lindo, mas esse mundo vai ficar, precisar conquistá-lo de novo, canto esperança, porque escuto esperança, somente tendo esperança, pra enfrentar isolamento, e eu sou mais um sobrevivente, na esperança, caso contrário, espero pelo tom de fuzilamento, e aí, e aí, L.O.R.T. Fá, Bela Cria, de mil motivos, pra pegar no microfone, é na fila, não passa raiva, meu filho, não passa fome, é a tropa, que é rap de verdade, chama o homem, porque beat 100, o Lorde é igual natal, sem panetone, almoço na favela, é Santa Cia, sofrimento de playboy, é chorar de barriga cheia, é a tropa, nossa, se tu conseguir cadeira, aí se o teu lugar na mesa, não for dentro da bandeja, vandalô, faz escândalo, bate no pé, te vender um bolo, com cereja, sem recheio, entendi que de valente, o cemitério já tá cheio, tu é bandido, tira gosto, não é bandido, tiroteio, de onde eu vim, meu argumento é desenrolo, pra viver, já você nasceu rico, e cresceu pouco, tenho fé em Deus, no meu cérebro poderoso, minha piru, minha piru, titânia, e minha caneta de ouro, sou um dos últimos, do funk consciente, vários iam se jogar, antes disso entrei na mente, papo de respeito, mulher vem naturalmente, aniversário da blogueira, que é o Lorde de presente, geração dos cria, veio pra quebrar padrão, preto de carro novo, doméstica de avião, a favela buscando, seu lugar de ascensão, cada um dos seus contratos, e tu mesmo esfrega teu chão, e aí, e aí, favela de guia, caralho, bolada, hein tio, malandro, que pesado, mano, olha lá, vou logo pedir um, fi, tá uma porra, muito chave, hein mano, favela cria, caramba, mano, pesadão, hein mano, os versos bem extensos mesmo, fala, né, várias, mano, Johnny mandou várias, dois tem, mano, mandou várias também, e mudou um flow ali, fez bastante speed flow, mano, você é louco, o Santi chegou também, absurdo daquele jeito, e o Lorde, mano, tá, porra, só pancada, mano, só pancada, instrumentalzão ali, mano, um bepizão, entendeu mano, sinistro, hein, vamos dar aquele confere lá em cada ponto aí, demorou? Videoclipão também, mano, essa imagem é tipo de um trem, tá ligado? Direção André Novaes, Johnny Missy, Favela Cria, Salve a DL, 2T, Santi, Salve pra todas as favelas e quebrada do Brasil, aí, fiz um som pra representar meu povo, falar um pouco do que temos passado, mas particularmente eu acho que eu mandei tão bem, que até os brancos se sentiram representados, é só ver foda essa linha antiga, sério, é isso, queremos o mundo e nada menos é aceitável, você é louco, é pesado, exatamente tudo que vocês tiraram de nós, vão se fuder com as suas esmolas, na favela tem vários laranjinhos e acerola, sem pai, sem infância, sem escola, é, vários laranjinhos e acerola também lançou aí, né mano, a referência, Cidade dos Homens, entre outras coisas que os moleques fizeram, mas eu acho que a Cidade dos Homens, que é o principal aí, tá ligado, do laranjinho e acerola, mano, sinistro, irmão, sem chance, é foda ver a vida minando suas chances de melhorar, e o mais foda é resistir a grana fácil, tendo várias bocas pra alimentar, Mark Tube já estava escrito, essa linha também foi muito chave, a vida, chances de melhorar, sem escola, sem chance, é foda ver a vida minando suas chances de melhorar, é foda ver a vida minando suas chances de melhorar, e o mais foda é resistir a grana fácil, e o mais foda é resistir a grana fácil, tendo várias bocas pra alimentar, tendo várias bocas pra alimentar, é isso mano, tá ligado, ser louco, muito chave mano, Mark Tube já estava escrito, o senhor da faca mesmo tendo errado, a facada é o verdadeiro mito, já faz anos que o nosso país tem pena de morte, mas aqui não é o juiz que dá o veredito, é difícil, mas é necessário manter a cabeça no lugar e os pés no céu, porque cabeça vazia, barriga vazia, e bolso vazio, é a pior fusão, essa daí também foi foda mano, você sem pensar em nada de bom, com fome, sem dinheiro mano, o bagulho só vai dar errado, é a pior fusão, tá ligado, caralho, muito chave tio, é a cara da merda, última forma, momento revolta, ou nós vai e volta pra boa, ou nós nem volta, não pense que é vacilo, mas só ganhando auxílio pra pagar 40 quanto, no pacote de arroz de 5 quilos, ninguém merece morrer de fome, ninguém manda na mente, quando na barriga só tem dor, de onde você acha que vem o auxílio, melhor roubar banco e playboy do que roubar trabalhador, a ocasião faz o ladrão, mas tempo pra fazer a escolha certa sempre temos, somos o que queremos ser, não o que dizem que seremos, essa também chegou muito braba mano, o tempo pra escolha certa sempre temos, e vamos ser o que a gente quiser, e não o que disseram que nós seremos, tá ligado, caralho, chegou, levaram o revólver, meu nome se envolve, de campo atrás, refrigerado, no silencioso, trajado, nos pente da nove, duvido que sobe, largando o dedo, nos pilantra, tem explosivo, no azesto, engenharia, soltamos e Rossi, Kalashenikov, não sou o diablo, nem o Pablo, aposto triplo, tá ligado, olha essa linha aqui ó, não sou o diablo, nem o Pablo, aposto triplo, não sou o diabo, não sou o diablo, nem o Pablo, e aposto triplo, tá ligado, então tem essa, essa brincadeira aí, das palavras aí, que tem o L no meio, tá ligado, tá ligado, tá ligado, é um jogo, eu jogo tudo, é pena de morte, vai pedir pra pobre, já deixa claro, que pra nova vela, tudo de ruim, já vem dobro, porra vagabundo, vou te falar, ô vagabundo, ó, vou te falar, tô chapando, eita mundo bom de acabar, é, esse é daí, se eu não me engano, é Jesus chorou, né, do Racionais, é Jesus chorou, ia falar, eu sou um 5x7, mas acho que é Jesus chorou, então tem essa referência aí também, certo, porra vagabundo, ó, vou te falar, vou te falar, vou te falar, tem que respeitar, onde as balas não tem asa, mas não param de voar, pra nenhum de nós morrer, a melhor escolha foi matar, madeira, vai virar peneira, onde eu passe, elas me chamam de bandido, da lupa vermelha, conquista pra favela, não é risco na sobrancelha, eu matarei falsos pastores, pra poder salvar as ovelhas, e agora o revólver, menor não se envolve, problema de novo, não há nada que prove do seu crime, tô pago se a rua, me chamando fora com o povo, sei lá, tirou um ótimo, dinheiro não é fácil, contrário daquele que falo, não olho pra trás, mas também não tem rádio, tô entrando na mina, que o esquema é tarde, caralho, flowzão, mano, vai a milhão mesmo, cê é louco, com a média que perde na vida, pra ficar de exemplo, não faça batido, seu olho, tô vendo que toda merda, não sai devendo, pena de morte, que larga, porque o povo já deixa bem claro, mano, favelado, que a conta que faz no estado, é que sempre a favela vai sair perdendo, a conta que faz no estado, é sempre a favela que vai sair perdendo, mano, nossa, mais uma noite no subúrbio, 190, algoritmo do distúrbio, 190, algoritmo do distúrbio, que isso, mano, nossa, olha essa referência, mano, essas palavras, cê é louco, mano, muito foda, favela, lugar de paz, pacificação, só me remete ao catarás, olha, favela, é lugar de paz, e pacificação, só me remete ao catarás, mano, que referência a brava também, né, mano, e sobre, ele fala, favela é lugar de paz, mas a pacificação, acho que é o lance da UPP, né, o lance da pacificação, não é, mano, cês confirmem isso aí, mano, no chat aí pra mim, mano, que eu acho que é isso, né, mano, faz tipo, não sei se é operação de pacificação, enfim, um bagulho nesse sentido, mano, que ele faz esse trocadilho, esse trocadilho, é, com, com paz, pacificadora, UPP, unidade de policiamento pacificadora, é isso, mano, pacificação também, bem chave, mano, como é que é? e tem um pouco de aliteração aí, que são palavras que começam com a mesma letra, nesse caso aí, com D, ó, 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 levam nesse engano, depressão, desespero, desanima, depressão, desespero, desanima o ser humano, todas começam com D, tá ligado? olha meus IBGEs na perna, aquele ano, se eu já morri naquele, eu não morro, mas esse ano, olha meus IBGEs na perna, aquele ano, olha meu, meu, meu o que na perna? depressão, desespero, desanima o ser humano, olha meus IBGEs na perna, aquele ano, olha meus IBGEs na perna, eu não entendi, mas ele fala, aquele ano, tô correndo, se eu já morri naquele, ou no morro, mas esse ano, talvez seja uma referência também, ao amarelo do Emicida, que é um bagulho bem sinistro também, tá ligado mano, absurdo mano, cê é louco mano, doideira, não tem como dar errado, se tu vem com a pele preta, não tem como dar errado, tipo assim, você vai ser assassinado, não tem como dar errado, é nesse sentido que ele tá falando, essa linha aqui mano, foda. O que é pelos da boca, a palavra é tiro, lírica de ponta a boca, novos bandidos, rap pra quem sente fome, domésticas no avião, indígenas de iPhone, porque esse estupra, patentei, vende o clone, senhor de engenho, igualzinho teu sobrenome, pra esse espaço, trabalhei igual João de Barro, passo a passo, com meus braços, pode perguntar no bairro, vou te contar o mesmo papo, vitória pros meus de raça, nem de ontem, nem de hoje, nosso laço, nossa caça, graça da garça, 600 anos de lixo, nasce em flores, pra não dizer que só falei das boas, herdei o sorriso do povo, é lindo, mas esse mundo vai precisar conquistá-lo de novo, canto esperança, porque eu sou esperança, somente tendo esperança, pra enfrentar isolamento, e eu sou mais um sobrevivente na esperança, caso contrário, espero pelo tom de fuzilamento. E aí, Guilherme? L-O-R-D, favela tria. Ó, tem ali ó, Lion Gold falou, referência a Geraldo Vandré, para não dizer que eu não falei das flores, pode crer, só que nesse aqui ele falou, é, das flores, para não dizer que eu só falei das dores, tá ligado? Acho que foi essa referência aí, mano, muito chave, sei louco. de mil motivos para pegar no microfone, é na fila, não passa raiva, meu filho, não passa fome, quer rap de verdade, chama o homem, porque beat sem o Lorde, é igual Natal sem Panetone. Essa ali foi muito chave, tio, cê é doido, mano. Que é rap de verdade, chama o homem, porque me disse em Lorde, é igual Natal sem Panetone, mano. Almoço na favela, é Santa Ceia, sofrimento de playboy, é chorar de barriga cheia. A greve... Ó, e tem aqui ó, a Marela Maia tinha mandado um bagulho ali, eu tava prestando atenção na outra parada, mas ó, e o Alcatraz, que o Santi falou lá, era mais sobre privar os não normais, não só criminosos, porque leva lá pra história de reforma psiquiátrica, que era o processo de higienização e não segurança pública. Antigamente, os presídios e hospícios eram pra encarceramento dos pobres pretos, mulheres histéricas e esconderam a miséria da sociedade. Tipo, é isso, tá ligado? O que ele falou lá, só me lembra, pacificação só me lembra Alcatraz, tá ligado? Essa é a relação, muito foda. Valeu, Maria Almeyer, é nóis, e vamos seguir aqui. Você é o alvo, tá ligado? Essa é a igreja. Vandalô, olha a outra referência dos Racionais aí, mano. Vandalô, faz escandalô, bate no peito, tá ligado? é... Como é que era? Mano, se eu não me engano, é da ponte pra cá dos Racionais. Deixa ele... Bate no peito, feio, fazendo escândalo, tá ligado? Ridículo é ver os malandrão vandalô batendo no peito, feio, fazendo escândalo. É nesse sentido aqui, ó. ó... É... Te vendendo um bolo com cereja sem recheio da ponte pra cá. Exatamente. Aqui ele só trocou a ordem, mano. É, o vandalô faz escandalô e bate no peito. E aí, ele faz... É... O Brown, né, faz... Ridículo é ver os malandrão vândalo batendo no peito, feio, fazendo escândalo, tá ligado? Nossa senhora, mano! De valente o cemitério já tá cheio. Tu é bandido tiragosto, não é bandido tiroteio, tá ligado, mano? Nossa! Aqui tem... Tem fé em Deus no meu cérebro Desenvolou pra viver Já você nasceu rico e cresceu bobo Nasceu rico e cresceu bobo também. Nossa, Celo! Tem fé em Deus no meu cérebro poderoso Eu não entendi, mas ele fala... Acho que é minha piroca Um bagulho é assim, mano, nesse sentido, ó. Tenho fé em Deus no meu cérebro poderoso Minha piro, minha piroca Titânia e minha caneta de ouro Sou um dos últimos do funk consciente Vários iam se jogar Antes disso, entrei na mente Papo de respeito Mulher vem naturalmente Aniversário da blogueira Que é o Lorde de presente Geração dos cria Veio pra quebrar padrão Preto de carro novo Doméstica de avião A favela buscando Seu lugar de ascensão Cada um com seus contratos E tu mesmo esfrega teu chão E aí, e aí Favela de cria É isso, hein, mano? Caralho, mano, que pancada, hein, mano? Sem revólver Johnny MC 2T Sunt Lorde, mano, quantas linhas brabo, hein, mano? Pesadíssimo demais Certo, meus jovens à frente do tempo aí do YouTube? Fica esse convite bolado pra você ir dar que ele confere lá sem revólver Johnny MC 2T Sunt Lorde Produção do Índio e do RVLS, mano, chegou pesado Salve aí Favela Cria Salve aí ADL Salve Johnny Salve 2T Quebraram no som, mano, que bagulho o peso mesmo, certo? Muitas referências, muita técnica, vários esquemas de rima ali que eu percebi, pá, mano, pesadão Certo, meu irmão? E se você curtiu toda essa resenha aí que tá vendo no YouTube, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece e vamos pra cima. Se possível, mano, cola aí na live aí que é da hora, mano, a galera tá aqui hoje aí toda comentando aí e o movimento é esse. Firmeza? Em breve tem mais reacts e em breve tem mais análises, moleque doido, naqueles pixels, é nóis!